Qual dos artilheiros você queria no seu time? O Isaac do Botafogo ou o Gabriel Vasconcelos do Corinthians? Eu escolheria o Isaac, o Isaac ele se movimenta mais, ele está ali fazendo o pivô, tem bom domínio de bola, tem boa presença de área, eu prefiro o Isaac. Por que Fluminense Botafogo do Rio de Janeiro? Olha a chegada, a bobeira do goleiro, olha o gol, olha o gol! Gol! O nome dele é Isaac Prado, tem o número 9, estampado na camisa, passou ali de esquerda e colocou a bola no fundo do gol. Primeiro confronto entre Fluminense e Botafogo do Rio de Janeiro foi em Minas Gerais. Olha o Botafogo chegando o Isaac, o goleiro saiu, o Isaac mudou o pé e colocou a bola no fundo do gol! Gol! O nome dele é Isaac Prado, Botafogo 3, Fluminense 0, o Isaac saiu para a galera. Tales ficou com a bola. Lançamento para o ataque do Botafogo, Wesley de cabeça, está legal o Isaac, dava condição o Matheus Sales, Isaac o cruzamento, a bola atravessada, olha o William chegou, tocou para o meio! Gol! A casquinha do Wesley, Isaac, o artilheiro teve visão, levantou a cabeça, atravessou a bola, o William deu um toquinho no contra pé do João Paulo e a bola morreu no cantinho. 2 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras. Perigo mais uma vez, foi para a área, Rodrigo, olha o toque no meio, o Denis passou, ele deixou ali para o Isaac, só que o Isaac estava um pouco à frente. Ainda ele, Isaac, foi para a área, caiu, o Atro vai chamar a atenção do jogador. Olha o Isaac, como ele parte, chegou ali o Arnaldo, perdeu o tempo de bola e derrubou. O Isaac estava fora da área, né Riva? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.